Babados e Boatos Segunda-feira de oficial de falar da vida dos outros com babados e boatos e eu já até sei de quem que Mari vai falar de todos os candidatos BBB 2022. Boa tarde, Mari. Boa tarde, amiga. Boa tarde a toda nossa audiência. Olha, falar... Mas não só, né? Não só, né? E eu queria falar de todos, mas também são muitos, então... Mas eu separei uns que já tá dando o que falar antes mesmo do programa começar, né? Os cancelamentos que já estão ocorrendo. Que já estão on, já tá tudo on aí na internet. Os cancelamentos, as fofocaiadas, enfim. Então vai, me coloque a par, porque só pro pessoal de casa entender, eu, Tati Simons, acompanho um total de zero. Zero Big Brother. Zero Big Brother. Mas todo o conteúdo que eu fico sabendo, que eu consumo, é, ó... Já manda pro meu direct. Culpa de Mari Verdun. É Mari que me atualiza dos babados e boatos de BBB. Então, ó, tome nota. Hoje começa a minha tarefinha. Hoje começa, amiga. Lição de casa, vai. Quero deixar BBB por último. Pode ir. Porque eu quero falar primeiro aqui do que tá acontecendo fora do BBB ainda. Ah, então tá bom. Você guardou BBB pro final. É, isso. Quero começar aqui com a Anitta, porque a pessoa, ela é tão difícil pra arrumar um namorado, né? Quantos anos a Anitta já tá aí na mídia? Sei lá, 10? Ah, por aí, né? Uns 12 anos. Ah, que ela explodiu, né? Por aí. Pois é. E até hoje ela não arruma um namorado que fique, no máximo, 3 meses. Pois é, amiga. Agora ela tem um quadro no canneão. Mas ela tava namorando um americano. É, mas já... O ricão. Ih, mas já, ó... Já é coisa do passado. Já é passado, faz tempo. Na verdade, esse, amiga, eu não sei nem quanto tempo durou. Pra te falar a verdade. Oficialmente falando. Eu não sei nem quando terminou. Só sei que terminou. Três semanas, não foram três meses. É, não, é. Acho que três semanas ainda é muito. Mas a gata agora tá com um quadro no Domingão com o Hulk, que é um crush para a Anitta. Mentira. Pois é, tem um quadro que ela tem boys pra ela escolher. É um Tinder na televisão. Sim, um Tinder na televisão. Só que não é só isso. Além de ter um quadro, ela precisa de ajuda. E quem ajuda ela é as amigas. Juliette, Giovana Lancelotti, a Poca também tava lá ajudando ela. Enfim, só sei que elas ajudam a procurar um crush. Ela tem uma comissão técnica ali pra ajudar a decidir, votar, escolher. Cada uma olha um perfil do cara e aí vamos ver se ele passa ou não passa. Mas e aí, existe o Encontro às Cegas? Encontro às Cegas. Ontem rolou até um beijo. Meu Deus. E o beijo é com poeta e... Ele é poeta e... Escritor? Compositor. Compositor. Ah, é ali da vibe dela. Poeta e compositor. É. Me ajuda ali, né? Alguma coisa. Mas ontem foi o primeiro? Ontem foi o primeiro. E ela já arrumou um... Já beijou. Um crush? Já tá namorando? Beijar a gente já sabe que ela beijou. Agora, se vai namorar ou não, a gente não sabe. Mas é bonito, viu? Até olhei lá na... Pesquisei, acho que é o Hugo Novaes o nome dele. Pesquisei na internet e é até bonito. Mas se bem que a Anitta, né, gente? Ela não olha aí pra beleza. Então... Ela fala que beija o que vier na frente, se ela tiver vontade, independente do lugar ou não. Ela tá beijando, tá ficando. Então... E aí, domingo que vem, tem outros candidatos. Se esse não der certo, domingo que vem tem mais candidatos. Misericóia. Tá bom. Segunda-feira que vem, se atualiza, gente, aí o Tinder de Anitta. Uma semana é muita coisa pra rolar com a Anitta, viu? Nossa, eu tenho até medo da próxima segunda-feira. As coisas acontecem ali com ela. Verdade. O que mais? Miga, próximo aqui eu quero falar do nascimento de Gael e Raul, que são filhos da Fabiola, nascimento, e do Emílio Dantas, que nasceram na última terça-feira. Gêmeos. Aham. Na última terça-feira, dia 11 de janeiro. E olha esse barrigão. Parece que tá vindo uma névoa de gêmeos, né? Teve a da... É verdade. Da Lan Lan e da... Da Nanda. Da Nanda. Agora eles. Nossa, gente. Mas olha, maravilhosos, viu? E eu acho não, são os primeiros filhos do casal. Ai, que lindos. Peça na fofura. Mundo azul. Sim. E gêmeos é aquela história, né? Deus me livre quem me dera. Aham. É exatamente isso, amiga. Totalmente isso. Eu, pelo menos, sempre pensei assim. Meu sonho sempre foi gêmeos, aí eu. Ai, meu Deus, mas Deus me livre. Mas quem me dera, aí seria muito bom. Já pinta duas marizinhas. Meu Deus. Ontem eu tava falando, não sei com quem, se eu tivesse uma menina, ia ser igual uma árvore de Natal. Cheio. Não, pode vir sem cabelo, Deus. Não, como é que você vai prender os laços? Não, muitos laços. Que mais, amiga? De próximo, agora sim, falando de Big Brother Brasil, eu trouxe as quatro pessoas, os quatro candidatos do camarote que já estão dando o que falar. Mari, mas não tá dando o que falar o da pipoca? Tá também. Mas hoje eu trouxe o dos famosos, por quê? Na semana que vem eu trago o da pipoca. São quantos candidatos ao todo? São 20. Tá. 20. 10 camarotes. 24, você tá pão dura, hein? Não, é porque eu preciso conhecer a pipoca. Eu tô vendo muita gente aí na rede social postando, ah, o que você achou da doutora? Porque tem uma doutora lá, né? Acho que é Laís o nome dela. Ah, o que você achou do Vitor? Ah, o que você achou? Gente, eu quero perguntar isso depois de pelo menos uma semana. Certo. Porque no Big Brother do ano passado, eu julguei a Juliette assim, ó, no primeiro dia. Não gostei dela se atacando pro Fiuk e aí eu, passou tipo, uma semana, duas semanas, eu já tava, ai, eu gosto da Juliette. Então, vamos esperar aí uma semana. Mas vamos falar dos camarotes que eu trouxe? Olha, gente, trouxe Tiago Abravanel, que foi uma surpresa pra mim, ele está no Big Brother. Sim, pra mim também. Nossa, e eu já estou torcendo por ele. Pedro Scuba, nossa, o Pedro Scuba, ele é uma mistura de tipo assim, ó, ranço com meme, com, sei lá, diversão por conta da Luana, né? Mas enfim, Arthur Aguiar, que agora tá no Fofurômetro, era uma mistura de ranço com Fofurômetro. Por que que ele tá no Fofurômetro? E Nayara Azevedo, que eu particularmente sou ranço, porém, né? Enfim, vamos lá. Falando da internet, começando por Arthur Aguiar. Tem muito, o pessoal tá aí falando das traições dele, né? Que agora a Maíra vai ficar despreocupada, porque tem, sei lá, mil câmeras pra cuidar dele dentro da casa, então ela vai dormir bem, enfim. Mas, aí você me perguntou por que que ele está no Fofurômetro. Todo mundo que entra no Big Brother, na verdade, todo mundo, desde quando Manuela entrou no, acho que no 20, né? Foi no 20 que ela participou. O pessoal deixa um vídeo pronto. Então, ele fez esse vídeo onde ele coloca a Sofia, sua filha, ligando pra ele, como se fosse o Boninho, naquele telefone lá. Atenção, preste muita atenção. Aí fala que ele foi selecionado pra ir pro Big Brother, pra ele levar presentes pra Sofia. Aí ele fica meio assim, escutando na voz do telefone. E daí depois vem e mostra que é ela que tá falando, pedindo pra ele levar presentes pra ela. Então, assim, pegou meu ponto fraco aí. Pois é, já ganhou o Brasil inteiro. E já está aí no Fofurômetro. Porém, né, você sabe que a cada cinco segundos muda a chave na internet. É verdade. Então, vamos esperar a cena. Vamos ver quanto tempo dura. Vamos ver por quanto tempo dura esse Fofurômetro. Próximo, acho que eu vou falar da Nayara, acho que é a Nayara Azevedo. O que que acontece com a Nayara Azevedo? Que nem pisou na casa. Pois é, não, ninguém ainda. Não, na verdade, uma hora dessa ele já entraram, né? Já entraram? Já, mas a gente... Desculpa a minha ignorância. Não, mas é porque eu também já ia falar que não entrou, mas uma hora dessa eles já estão lá. Mas Nayara Azevedo tá acontecendo aí um, na verdade, um cancelamento por conta de Marília Mendonça. Antes da morte da cantora, ela gravou uma música com a Marília, no qual, ou aconteceu o que aconteceu com a Marília, então ela decidiu não lançar a música, né? Até porque todos, todos têm um ganho. Ela tem um ganho, a família mesmo assim teria um ganho, mas por respeito, a família ela decidiu não lançar. Então, é... Ah, o diretor já tá brigando, meu Deus, mas enfim. Então, o pessoal tá cancelando ela porque agora que ela entra no BBB, ela tá usando essa semana aí pra lançar a música. Então, ela já quer se popularizar. Ganhar em cima da Marília. Em cima da Marília. Pois é. Tiago é por conta dele ser do BBB, né? O do SBT, do Silvio. Neto de Silvio Santos. Então, o pessoal já tá aí esperando o que vai acontecer com o SBT por conta de Tiago tá lá. No meio dos anúncios de Big Brother, Jequiti. É, não, eu já imagino isso aí. E Pedro Scooby é a Luana, né? Com os filhos. A internet tá assim, já estou vendo a Luana tacar os filhos dele pelo muro pra ele cuidar do Big Brother. Vai ser uma militância essa edição sem fim. Nem me fala. Olha, o nosso diretor já tá no nosso ouvido pra gente encerrar o programa, mas eu quero encerrar a Mari fazendo a pergunta que eu tinha combinado contigo nos bastidores. Que as edições passadas, cada personagem, cada personagem não, né? Cada participante tinha ali um emoji. Então, Juliette com o Cacto, a Manuela com a Fadinha. Mari Verdã, qual seria o seu emoji? Ai, amiga, olha que eu acho que Big Brother tudo pode acontecer, então eu teria uma bomba. Iria usar uma bomba. A bomba seria eu. Tá bom, uma pimentinha. É, também uma pimentinha, qualquer momento. Então tá bom. Mari, você volta na quarta-feira com Mari Help, mas não perca nenhum segundo de BBB e nos atualize sempre que possível. Não posso perder. Segunda-feira, só segunda-feira que vem que vai ter babados e boatos aqui na Casa Sua. Até lá você vai acompanhando tudo sobre BBB lá nos stories de Mari Verdã no Instagram dela. Tchau. Tchau. Tchau.